E aí pessoal, beleza? Eu decidi que eu ia fazer mais um vídeo falando sobre como fazer formulários com bootstrap Eu não estou mostrando a minha imagem nesse vídeo aqui porque eu estava com problemas de áudio Então eu tive que fazer uns ajustes aqui por causa do áudio e aí não vai ser possível mostrar a minha imagem Mas o mais importante é mostrar o bootstrap, né? Se vier aqui, atualmente ele está na versão 4.4.1 E aqui eu vou pegar apenas o CSS via CDN, então eu vou copiar esse trecho aqui E vou copiar só até... tá, vou copiar tudo, botão direito de copiar E eu vou vir aqui no... Não, menta, na verdade eu não vou precisar fazer isso aqui não Porque como eu vou usar o CodePen, eu só vou clicar aqui em Start Coding direto E aqui em Settings eu vou vir aqui em CSS, descer aqui embaixo Uma redundância, né? Descer aqui embaixo Twitter Bootstrap 4.4.1 e clicar em Close Posso minimizar esse daqui, esse daqui Então se eu fizer div.jumbotron Colocar aqui um parágrafo com o Loren Vamos ver então, ele está funcionando o Bootstrap E está funcionando com o Jubotron aqui Só que o que eu quero fazer é um formulário Então eu vou até deixar assim Aumentar um pouco aqui Deixar desse jeito Então o Form, a Action vai ser um ponto E o method vai ser Post Já deixei ele completinho aqui Daí eu vou ter aqui div.form.group Aí a Label Onde o For vai ser um ID para User Name Depois já já eu explico o que significa isso Usuário E Input Form Control Quando eu faço Form Control Eu já tenho aqui o Input Posso até colocar um Place Holder aqui Digite Seu Usuário Então ele já está usando aqui o Bootstrap Para completar aqui Eu vou colocar um ID Exatamente igual Ao que está ali Porque é o seguinte Significa que quando eu estou usando o For Quando eu clico em cima da Label Ele já me dá o foco para o Input Ou seja, tanto quando eu clico no Input Quanto quando eu clico na Label Daí eu vou repetir esse mesmo trecho aqui Eu vou dar um Control C E fazer aqui Só que eu vou fazer para Password Que é uma senha Aqui Password E aqui Password Ah, uma coisa que eu esqueci aqui também Depois eu achei ele bem completinho Name igual Password E aqui Name igual Password Aqui Deixar duplo só para manter todos iguais Então ele já está bem completinho aqui Aqui eu posso colocar uma senha que ele não mostra Certo? E para finalizar Div Form Group Button Btn e btn-primary Salvar E esse aqui É Do tipo Submit Então pronto Agora nós temos aqui Um formulário completo Com todas as opções Necessárias Feito com Bootstrap Feito com Bootstrap Beleza? Então é isso aí pessoal Valeu, um abraço e até a próxima Aussi O.o.o.o.o.b